Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Começou hoje o Campeonato Paulista e começou em grande estilo para o Palmeiras. Palmeiras com sua força máxima, com o time que venceu o Flamengo e foi bicampeão da Libertadores, ganhou o terceiro título da Libertadores, mas foi bicampeão consecutivamente da Libertadores, ganhou do Novo Horizonte e do Novo Horizonte por 2x0 neste domingo, dia 23 de janeiro. Lembrando que essa partida seria válida pela quinta rodada, o Palmeiras viaja agora em fevereiro para terminar os seus preparativos para o Mundial que ele vai disputar, então ele antecipou essa partida e vai seguir jogando com seus titulares. Detalhe muito legal, além do Palmeiras testar sua força máxima, o Palmeiras também colocou o Navarro um pouco em campo, já para estreante, atacante que veio do Botafogo, colocou os garotos Verão e Wesley também em campo no segundo tempo, o Atuesta fez sua estreia, o zagueiro Murilo também. Então Palmeiras com gols do Zé Rafael e com Dudu, dois golaços, um em cada tempo, venceu tranquilamente, convenceu, foi melhor, foi merecido, nenhuma polêmica de arbitragem, pelo contrário, no finalzinho, 48 de segundo tempo, o goleiro Giovani pegou a bola com as mãos fora da área e foi expulso, o goleiro do Novo Horizontino, também normal, nada a reclamar de arbitragem, de nada. O Palmeiras foi superior do início ao fim, em cima do Novo Horizontino, que é forte, então até que a camisa do Novo Horizontino aqui é competente, vem de dois acessos seguidos, da Série D para a Série C do Brasileiro e da Série C para a Série B, vai disputar agora em 2022 a Série B, vai disputar em 2022 a Copa do Brasil, vai disputar o que está disputando o Paulistão. Então o Novo Horizontino é um time muito bem administrado, muito competente e a vitória do Palmeiras foi mais do que merecida. O Palmeiras jogou com o Everton, o Mike, eu tenho dúvida se vai ser ele ou o Marcos Rocha o titular. O Marcos Rocha está fazendo um treinamento à parte aí e tal, estão aquelas preparações físicas diferentes, diferenciadas, mas enfim, o Mike que jogou, vamos lembrar que o Marcos Rocha estava suspenso e o Mike que jogou contra o Flamengo, jogou muito bem. Então Everton, Mike, Gustavo Gomes, Lua e Piqueires, nenhuma novidade. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veigues, Carpa, nenhuma novidade. Dudu e Rony. Lembra quando eu falei que o Palmeiras tem que ter paciência? Você não conseguiu pegar um centroavante agora, cobrar a Leila? Palmeiras não joga com esquema de centroavante, depois o Navarro entrou. Não é o centroavante, mas no Botafogo foi. Mas não é o centroavante dos sonhos, mas eu acho que ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Aí o Palmeiras vai contratar, penso eu, mas também não é essa coisa desesperadora para o Mundial. Bom, o que a gente pode falar? O esquema tático do Palmeiras, na verdade, o Palmeiras jogou com três zagueiros. O Piqueires foi um zagueiro pela esquerda. Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. O Scarpa foi com um ala pela esquerda, começou o jogo assim. O Mike pela direita. Aí você tem o Danilos, é Rafael com liberdade. Danilos segura um pouco mais, embora ele chegue, moleque, chega a todo momento. Rafael Veiga e Scarpa. No segundo tempo ele chegou, o Abel chegou a colocar o Palmeiras novamente numa linha de quatro. O Piqueires como lateral. Adiantou um pouco mais, já para ser um meia-meia atacante mais aberto, o Scarpa. Então, a gente pode falar o seguinte. O Palmeiras venceu, testou sua força máxima, testou variações de esquema táticos, testou jogadores que foram contratados, como eu já falei, com o Murilo, com o Navarro, com a Tuesta. O Verón, que está voltando, espero que não tenha tantas lesões como teve em 2021, é muito importante. O Wesley é muito bom de jogador. Enfim, o Palmeiras ainda teve situações de gols, poderia ter feito mais do que os 2x0. E mais, e mais. Não viu o Everton fazer nenhuma grande defesa. Ou seja, o Palmeiras foi tranquilo. Vitória diante de um time forte, que é o Novo Horizontino, um time competente, mas uma vitória merecida. Isso que a gente pode explorar. E olha, essa vitória começou com um gol 1x0 do Palmeiras no primeiro tempo, no finalzinho, aos 47. Mas, apesar da marcação forte, calor, escaldante, na casa dos quase 40 graus, lá em Novo Horizonte, interior de São Paulo, todo mundo conhece, né? O Palmeiras teve uma chance que o Scarpa cobrou escanteio, olhando de cabeça, logo com 11 minutos. Depois, aos 24, o Mike tocou de cabeça, o Zé Rafael chutou, o goleiro espalmou, o Danilo pegou o rebote e chutou por cima. Aí a gente teve um bom chute aos 41 do Rony. Só, só, e não foi nenhuma defesa, o Danielzinho entrando pelo lado esquerdo no primeiro tempo do Novo Horizontino, chutou pra fora. Não foi nem defesa do Everton. Então, aí, apesar da marcação, do jogo não ter sido muito bom, tecnicamente, normal, né? Início de temporada, calor, infernal e tal. O Palmeiras fez um belo gol numa bola trabalhada. A bola foi lançada pro Rony. O Rony deixou pro Zé Rafael. O Zé Rafael, uma paulada de canhota. 47, fez um a zero e o Palmeiras foi pro intervalo com essa vitória parcial. Chegou no segundo tempo. Não deu nem pra falar nada, porque com logo 35 minutos, o Dudu foi lançado ali pela esquerda. Uma bola que foi lançada da esquerda. Desviou de cabeça o Rafael Veiga, sobrou pro Dudu. O Dudu, com o pé direito, deu um drible pra dentro. E com o pé esquerda, com 35 segundos, fez dois a zero. Dois a zero, calor e tal. Praticamente, né? Você pode falar, sim, que praticamente o jogo morreu. Porque, assim, o Novo Horizontino tinha feito uma troca no vestiário. Ele tirou o Barbas, o segundo volante, pra colocar o William Lepo também, que joga um pouquinho mais à frente. Mas o que ele pode fazer? Com dois a zero, o Palmeiras com 35 segundos, o jogo ficou bem tranquilo. Claro que o Novo Horizontino tentou sair pro jogo, mas aí a marcação eficiente do Palmeiras, Aí o Palmeiras mudou dos três zagueiros, fez uma linha de quatro. Aí deu um pouco mais de liberdade pro próprio Scarpa. Aí com 19 minutos, dois a zero, jogo muito controlado. Evidentemente, inteligentemente, o Abel Ferreira colocou o Atuesta, jogando ali no lugar do Zé Rafael. Aí colocou o Verón no lugar do Scarpa e o Wesley no lugar do Dudu. Manteve mais ou menos o esquema. O Atuesta vindo de trás, é o segundo volante ali do Palmeiras. O Wesley e o Verón pelos lados. E aí o Rony ali como se fosse um centro-avante. E o Palmeiras continua em cima. O jogo teve poucas chances de gol. Dois a zero, o Palmeiras jogou controlado. Foi trocando também o Novo Horizontino. O Novo Horizontino estreou o Marcinho, que veio do Cruzeiro, jogou mal, colocou o Léo Tocantins. O Michel Douglas, o atacante, também foi trocado pelo Douglas Bajo. O Cléo Silva, atacante, também foi trocado pelo Torrão. Enfim, os treinadores foram fazendo substituições. Mas o jogo foi sempre controlado pelo Palmeiras, que também não forçou muito. Teve algumas oportunidades e tal. O Novo Horizontino, pouco, pouco. Um time que é bom, mas de finalização, principalmente criatividade e finalização, tem o mérito do Palmeiras. Marcou, anulou, enfim. Mas também ficou a desejar o Novo Horizontino. E o Palmeiras com o jogo controlado. Até quando veio 47, na verdade foi mais ou menos uns 45. O Giovani colocou a bola, pegou a bola com as mãos já fora da área. Aí o VAR foi acionado. Primeira vez que o VAR foi acionado na partida, já nos acréscimos do segundo tempo. E o árbitro, o Luiz Flávio de Oliveira, viu que realmente ele pegou a bola com as mãos fora da área. Expulsou. O Léo Baiano foi para o gol. E aí teve essa falta. O Atuesta cobrou, a bola passou rente à trave. Poderia ter sido o terceiro gol do Palmeiras. E logo depois teve uma outra falta para o Palmeiras. O Atuesta de novo bateu. E de novo a bola foi para fora. Ou seja, o próprio Léo Baiano não teve que fazer nenhuma defesa para salvar sua parte. Vitória merecida do Palmeiras. O Palmeiras que não só testou o time que eu acredito que vai jogar. Acho que é esse. A minha dúvida é se o Marcos Rocha jogará ou não. Como o Mike foi muito bem contra o Flamengo. Penso eu, penso eu, que aí fica a dúvida do Abel Ferreira. Estreia com vitória fora de casa jogando bem. Vamos ver. De repente ele pode testar contra a Ponte Preta. O Palmeiras volta a campo já quarta-feira agora contra a Ponte Preta, 21h30, no Allianz Parque. Enquanto o Novo Horizontino vai jogar na quarta-feira também às 19h em Itu contra o Ituano. Então, aí sim vai ser a primeira rodada. Esse jogo, a de abertura, era pela quinta rodada para ajudar o Palmeiras que precisa mesmo que vai jogar o Mundial. E aí, na primeira rodada, de repente até o Marcos Rocha vem no lugar do Mike. Talvez, eu acredito que o Mike vai ser o titular por tudo que aconteceu. Mas, como os dois jogadores para mim são do mesmo nível, de repente o técnico está dando uma olhadinha. Mas, Gustavo Gomes e Luan serão os zagueiros. O Everton não adianta nem falar. O Piqueires também. A dupla está bem acertada ali. Daniles é Rafael. Rafael Veiga e o Scarpa. O Scarpa fazendo como ala ou como um terceiro atacante. Depende do esquema tático do Abel. Também acredito que esse primeiro momento, assim como foi contra o Flamengo, quando está sendo agora, o Scarpa mais como um terceiro zagueiro. O Scarpa como um ala. E o Piqueires como um terceiro zagueiro. E o ataque do Duirone. E aí, sim, você vai tendo as opções. De repente ele testa contra a Ponte Preta. Na terceira rodada ele tira um jogador, coloca outro. Dá um pouco mais de rodagem para o Navarro, para o próprio Atuesta. Mas, como o Abel Ferreira disse que vai colocar o time em ritmo de jogo, já colocou, já fez o certo. O Palmeiras venceu, convenceu e deixou o torcedor acreditando. Em 2022, novamente, será ano que o Palmeiras estará brigando por títulos. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.